Música Bom, sejam bem-vindos ao dia do REC, né? Chegamos no dia da gravação, dia bom, dia bonito, um dia sem chuva, que era o meu maior medo por causa desse meninão aqui. Já tá tudo muito montado, tudo passado, só esperar a pessoa chegar, o hotel chegar, já tá tudo certinho, tá tudo bem bonito também. Hoje o dia vai ser tranquilo, vai ser o REC o dia inteiro, a gente vai gravar uma parte da manhã, depois a gente vai ter a parte do almoço ali e durante a tarde a gente vai seguir gravando também, uma atrás da outra, canções lindas, músicas que vocês já conhecem, mas de uma versão de um jeito diferente. Hoje é o dia da gravação, a gente tá muito feliz, muito empolgado, o projeto tá lindo, a gente ensaiou as músicas, mas a gente também quer deixar fluir bastante, espontânea a adoração, expectativa mil. Fazer violão, na verdade, uma música só na guitarra, mas com esse projeto um pouco mais acústico, um pouco mais intimista de adoração, a cara é um pouco mais violão, vou fazer uma onda dessa daí. Então, tô com alguns violões legais aqui também, um Y, um J45, e esse violão aqui do Rui, que é o dono do estúdio, que tem toda uma história aqui, não tem mais essa série, uma série limitada, um pouco mais clássico, perolada aqui no Redstock. Então, de instrumento eu tô bem também. Cara, esse pianão aqui vai ser massa, já fazia um tempo que eu tava com essa ideia de gravar, né, com piano acústico mesmo, que a gente sempre gravou com samples, teclados, enfim. Cara, e hoje a gente tá gravando, a gente tá tirando um som muito legal, assim, acho que pra proposta, é, é, acho que é o que a gente precisava mesmo, assim. Cara, tô muito feliz, muito feliz. É um projeto diferente, né, projeto acústico, meu primeiro projeto acústico, tá suando tudo muito lindo, o clima tá gostoso, é, eu acho que, eu acho que vai dar bom. Espera aí. E aí, Deleu, qual é a sensação de gravar violão pra um dos melhores violês do Brasil? Ele é bom, ele sabe que, ele sabe que ele é bom. Ontem ele catou um violãozinho ali, foi tocar um negocinho pro boy, fiquei enciumado. É, eu vi que ele quis mostrar um pouquinho do que ele tinha, né, tal. Chegou, chegando, hein, peraí, pai. Mas eu não sou bobo também, viu? Calma. Aqui tem um negocinho também, Luiz, que história, calma. É tomada, hein? Tem nada chegando lá, calma. Ó, gente, esse é o Michael. Ó lá, esse é fera, tá? Olha aí, boa gravação, Theo. IBA. Isso, mais pro grávio do que propriamente pro agudo. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? 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 Eu sempre gostei muito das versões acústicas, das canções que eu ouço, enfim, que eu já ouvi. Foi bem diferente pra mim e toda a galera que tá comigo, né? Porque, geralmente, a gente tem lá uma guitarrona na cara, batera, e eu gosto de um rock. Então, foi muito especial a gente poder pegar as canções, mexer na estrutura dela, diminuir um pouco, pensar juntos ali nos violões, como que a gente poderia dividir tudo. Então, foi muito especial, assim, o nosso do pianão também, o piano ali, sendo gravado ao vivo, uma cara, assim, de arquístico muito legal pro projeto. Eu tô ansioso pra vocês ouvirem. Amém. Legenda Adriana Zanotto